Forno Salamandra Victory Equipamento perfeito para deixar sua cozinha ainda mais sofisticada. Rápido e eficiente para finalizar pratos, dourar ou gratinar os mais diferentes alimentos. Alta durabilidade, é construído totalmente em aço inox. Equipamento portátil, possui tamanho reduzido para otimizar o espaço na cozinha. Suporte para pratos, com dois níveis de altura e fácil desmontagem para higienização. Controlador de temperatura de até 300 graus e sistema de construção que permite a estabilidade de temperatura. Resistência de alta potência, localizada na parte superior do equipamento. Forno elétrico monofásico de 220 volts. Apresenta fácil instalação. Aqueça pratos, gratine lasanhas, panquecas e muito mais. Victory, alta performance na cozinha.